. 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 Ae, Lulival! Um abraço, rapaz! Um abraço, rapaz! Um abraço, rapaz! Um abraço, rapaz! Eu sou feliz E nada mais Me interessa Não vou ser triste E nem chorar Por mais ninguém Esqueço tudo Até de mim Quando estou perto de você Eu fico triste Só de pensar Em te perder Em te perder O nosso amor é puro Espero nunca se acabar Por isso, meu bem Até juro Que nunca e nada mudar Mas se ficar Um só momento Sozinho Sem te ver Eu fico triste Só de pensar Em te perder Em te perder Alô, tabuleiro do Norte Reclão do Costa E vovô Rossi Vovô, vovô! Valeu, senhorias! Valeu!